Oi, Fosada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Tomara que você esteja bom, mas se não tiver, vocês há de ficar, querida. Hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita, que a mulher disse que tá todo mundo comprando lata de atúnio e pode que aprendeu. Será, fubá do céu? Eu vi ela fazendo, é uma receita prática, fácil, gostosa, rapidinha. Eu falei, mas não, eu preciso testar, eu nunca fiz essa mistura aqui em casa. Que tem hora que a gente quer comer uma coisa diferente, a gente não sabe o que que come. E você fica com a lombriga revirando, a lombriga rebolando, a lombriga querendo, a lombriga suspirando. E você não sabe o que que faz, mas a de hoje é facinha, fubá. Com as coisas que é perigoso você ter na sua casa, tirando atúnio, ninguém guarda atúnio na casa. Mas pegue, bobo, uma latinha pra você comer, não quer nada, só pra você fazer essa receita comigo, que é a hora que você vê. Eu comendo, a sua lombriga vai ficar assim, ó. Que parece louca de gostosa mesmo, fubá. Antes de começar a fazer, se inscreva no canal, é imprescindível que você se inscreva. Ai, que palavra chique, como estamos, né, imprescindível. Se inscreva, fubá, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai touchar mais vídeo no celular do 6. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar você quando tem receita nova, que vídeo novo ele vai avisar. Coloca lá pra receber todas as notificações. E vamos que vamos fazer a tarde da receita. Bom, primeiro de tudo, fubá, você vai pegar 3 batatas médias, desse tamanho, mais ou menos assim, ó. E nós vamos descascar as benditas da batata. Igual quando passava as pessoas que iam pro exército do desenho. Vamos descascar. Tire tudo quanto é berruga da batata, broto. Sabe aquelas batatas que tá até fofa na gaveta da sua geladeira? Aproveita as batatas, fubá. Não deixa lá não, que tem batata que já tá fazendo aniversário na gaveta aqui de casa. Eu tô quase dando parabéns pra elas. Uma descascada, vamos descascar a outra aqui. E mais uma, fubá. Vamos descascar essa também. Pronto, depois descascou. Ó, isso aqui dá pra fritar, fubá. Tem jeito que frita, né? Eu só não vou fritar porque eu não quero a minha casa fedendo gordura. Mas se não, querida. Agora nós vamos pegar essas batatas e vamos picar bem miudinho, fubá. Assim, tem que picar. Cadê a panela, senhor? Vou pôr dentro da panela ali. Tá aqui, ó. A bagua. Vai picando, fubá. Do jeito que você quiser picar. Eu vou fazer assim, em fatinha fina. Que fica mais fácil porque nós vamos cozinhar. Pique como se fosse a língua da sua vizinha fofoqueira. Pique em várias partes que é pra ela não falar mais da vida dos outros. Apesar que tem jeito que é tão fofoqueira, fubá. Se você cortar a língua, ela sai escrevendo. Se você cortar o dedo, ela faz psicografia. Mas que ela fala mais da vida dos outros, ela fala. É uma situação que se você matar a pessoa, ela aparece no sonho pra poder fazer fofoca. Ô raça encarnida é a tarda raça da fofoqueira. Não. Se no seu bairro não tem uma fofoqueira, pode escrever que a fofoqueira do seu bairro é você. Ô raça. Passar aqui pra panela. E vamos picar esse resto aqui também. Que se nós ficarmos aqui falando de fofoqueira, hoje nós não comemos comida. Pronto, fubá. Piquei tudo aqui. Vamos passar pra panela. E agora, nós vamos colocar aqui uma chasqueada de sal. Assim, só pra dar uma sargada na coisa mesmo, né? Pra não dizer. E vamos encher de água, porque nós vamos cozinhar. Então, colocar água aqui na bica, aqui embaixo. E vamos deixar ali no fogo, grande. Cozinhando até ficar bem molinha, fubá. Molinha que nem dentro de mulher que brigou na rua e apanhou. Vamos colocar ali no fogo, então. Agora, nós vamos pegar uma cebola. Na verdade, é meia cebola, fubá. Como eu já tenho uma cebola começada aqui em casa, eu vou descascar e vou arrasar nela mesmo. E nós vamos cortar ela em... Não é em fatia que fala, né? É rodela. Cortar ela em rodela, fubá. Com as rodelas finas, fica mais fácil de coisar depois. Se você estiver passando algum nervo na sua vida, estiver precisando pedir dinheiro pro seu marido, quer que ele fique com dó de ser, já aproveita pra chorar agora. Na hora que seu marido falar, o que que tá acontecendo, mulher do céu? Você fala assim, ai, bem, tô com muito problema. Ele fala assim, nossa, mas o que que eu posso fazer pra resolver? Faça um pix. Mas faz chorando. Na hora que você falar, pix. Tem que descer uma lágrima junto, senão ele não faz, não. Tem marido que pode descer uma cachoeira de lágrima, porque ele não faz o tar do pix. Mas tenta, boba. Diz que quem não arrisca, não petisca, né? Tente. Bom, já cortei aqui as rodelas da cebola. Lá eu vou colocar um pouco de óleo, fubá. Eu tô colocando azeite, porque é o azeite que vocês mandaram pra mim. Que senão era no velho fiel óleo de soja mesmo. Cadê, meu Deus, na ficha? Como que faz a receita? Cadê que... Lá eu vou colocar aqui a cebola pra fritar, fubá. Uns 10 minutinhos, sabe? Até você ver que ela ficou meio amarelinha. Olha que você vê que já tá amarelinha, fubá. Amarelo que nem os dentes de gente que fuma dois massa de cigarro do filtro vermelho por dia. Nós vamos colocar aqui quatro cuillés de massa de tomate. Deixa eu abrir aqui. Na verdade já tá aberto, mas deixa eu abrir mais com a tesoura pra ver se não juntou pelo. Faz umas duas semanas que esse massa de tomate tá ali na geladeira. Às vezes junta um pelinho verde por cima, né? Você bate os óleo no massa de tomate, tá parecendo um ursinho carinhoso. Esse aqui não tá, não. Vou colocar aqui, fubá. Quatro cuillés. Um, dois, três, quatro. Peixe aqui também, fubá. E nós vamos juntar aqui uma lata de atum. Na verdade, eu vou ser sincero pra vocês, eu pensei na hora que eu tava no mercado. Eu vou pegar a sardinha, que é mais barato, né? Que é um peixe assim, mais periguete. É um peixe que eu fui criado na sardinha. Mas na hora que eu bati os óleo no preço, tava o mesmo preço, o atum mesmo preço da sardinha. Eu falei, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Peguei o atum, né? Falei assim, ah, uma bem na vida. Deixa eu abrir aqui o atum. É atum ralado, fubá. Daquele que já tá tudo moído, sabe? O ralado geralmente é o mais barato. Vamos tacar aqui também. Ai, meu Deus, mas tá puro óleo. Isso aqui, isso aqui não sorta a barriga? Ah, se sortar já era. Vou colocar aqui o atum também. Agora eu vou misturar aqui pra dar uma fritadinha, fubá. Hora que esquentar, que você vê que começou a ferver uns três minutos pererecano aqui, daí a mulher disse que já tá bom. Mas misture bem. Ai, que cheiro gostoso que tá. Dá pra comer só desse tipo, fubá. Isso aqui com arroz e feijão, querido. Um golo de tubaína, vai que vai. Isso aqui no meio do pão também, vai... Olha, quatro pão é pouco. Pronto, vamos deixando aqui até começar a fritar. Deu uma fritadinha mais ou menos, não precisa de mais que isso. Só desligar o fogo aqui e esperar a batata cozinhar. Nessa hora você olha bem pro seu marido, se ele estiver devendo alguma coisa, você fala assim, eu tô só esperando, a sua batata tá pra cozinhar. Porque se ele regalar os olhos, ele deve. Pronto, ó, a batata já tá molinha. O que que nós vamos fazer agora? Coro um pano aqui que tá quente, senão já derrete meu cenário também. Colocar o tacho aqui. Primeiro nós vamos escorrer essa batata, fubá. Deixa eu escorrer aqui embaixo. Tirar tudo bem a água dela. Vamos colocar aqui no tacho a batata cozida. Mais louça pra lavar, senhor. Vamos colocar aqui mais uma chasqueada de sal. Duas, aliás. Uma chasqueada de pimenta, que é pra ajudar a arder a beira. Uma colher de manteiga, que é pra ajudar a engraxar a coisa. No meu caso aqui é margarina, viu? Não se iluda não, querida. E a mulher mandou colocar, fubá, um pouquinho de leite. Não sei por que que põe um pouquinho só de leite. Mas, ó, pega aqui no copo 6E. É só um trisco, ó. É isso aqui de leite, vocês acreditam? Não paga nem o serviço da vaca acordar cedo, pôr a teta pra fora num frio desse que tá, pra poder vender o leite. Não paga hora extra da vaca. E põe aqui também. E agora você pega uma moedeira, fubá, e você vai moendo tudo aqui até virar uma maçaroca. Como eu não tenho a moedeira, eu tô fazendo com o garfo mesmo. Mas na sua casa você moa do jeito que você puder. Menos que a mão que tá quente, né? Você pôr a mão aqui, você dá um berro. E vai moendo. Ah, e essa hora é muito importante, tem que colocar o forno pra esquentar. Já coloquei ela pra esquentar. E vai moendo aqui, ó, com o garfo. Vai moendo bem essa batata. Ai, deu até íngua debaixo do sovaca, tanto fazer assim. Pronto, depois que moeu bem, nós vamos começar a montar o prato agora, fubá. Pior que essa tigela é muito grande. Mas vai ter que ser essa, não tem outra. Na casa sua você vê mais sobendo como que vai fazer. Você vai pegar primeiro uma camada dessa da batata. Você vai ajeitar aqui na travessa. A minha é muito grande, fubá do céu. Ajeite. Pronto, fez uma caminha de batata, nós vamos colocar uma cama de sardinha. Põe um pouco da sardinha aqui e ajeite. Bem ajeitadinho, ó. Vamos colocar outra cama de batata pra ficar de vários andares. Que nem bolo de aniversário de antigamente. Porque antigamente era um bolo quadrado, bonito. Dava pra todos os convidados comerem e ainda levavam pros parentes que ficam na casa, né? Hoje em dia é um bolo redondo, safado. Se você não chegar logo pra comer, você fica sem. Colocar mais uma camada de sardinha. Sardinha não. De atum. Eu falo, a gente que foi criado na sardinha, não adianta, fubá. Você pode mudar o peixe, mas o peixe não sai do C. Mais uma camada do negócio aqui. E louça em cima de louça pra lavar, né, querido? Ajeite bem ajeitado. O da mulher ficou umas camadas altas, mas é porque a travessa dela era menor. Ela fez um monte de camada. Na sua casa você vê quantas camadas vai dar pra você fazer. E agora põe o resto do atum aqui. Mais uma louça pra lavar. Ajeite, fubá. Você pensa que acabou? Mais nunca nesse Brasil. Agora você vai pegar um queijo ralado, desses que vendem no mercado, e vai chasquear por cima aqui da sardinha. Não, olha, eu tô com a sardinha na cabeça. Por cima aqui do atum. Bem chasqueadinho, fubá. Dá uma arrumadinha também aqui, como quem não quer nada. Chasqueia um pouco de cheiro verde. Esse aqui é salsinha e cebolinha, fubá. Só pra dar um, né, um tchan. Piquei, já congelei, deixa ali no freezer e fica mais fácil. E agora a mulher falou que é pra levar no forno esse daqui por cinco minutos, fubá. Diz que cinco, seis minutinhos basta. O forno tem que tá quente já no talo. Você leva lá, deixa esquentar, você tira e nós já volta a comer, querida. Ai, meu Deus do céu. Vamos levar no forno. E eu já venho experimentar, fubá. Espere aí. E olha a nossa receita. Que bonita, fubá. Tá pelando de quente ainda. A mulher disse que cinco minutos dava, mas eu precisei deixar uns quinze minutos lá que é pra dar uma derretida do queijo por cima. Talvez o forno dela é aquele que tem aquelas grelhas por cima, né? O da mãe é assim. Agora é a hora do... Faz me rir. Vamos experimentar, fubá do céu. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Nossa, é bem mole. Pensei que ia dar uma endurecida, mas não endureceu, não. Ai, vira um negócio. Da mulher parece que tava mais duro. Você errei uma coisa? Não sei. O importante é o sabor, né? Bom, cheiroso, tá? Se eu soubesse a canheira de louça que tá aqui embaixo, olha, vocês vinham lavar aqui em casa de dó de mim. Vamos experimentar, fubá, ó. Pegar aqui com a cobertura tudo por cima. Ou assoprar, né? Porque deve estar pelando e quente. Vamos ver a gostosura que deve estar. Vamos ver. Que delícia, fubá do céu! Nossa! Ai, vou ter que experimentar mais, vou ter certeza. Uma delícia deliciosa, gente! Nossa! Ai! Eu não sabia que era tão gostoso assim. Meu Deus! Isso aqui não é receita, querida. Isso aqui é um delírio. Eu não sei como que chama a receita. A mulher não falou a receita do que que é. Pra mim é um... Não é bater, não é mousse. Com o que? Um purê com atum, mas... Ai, ficou muito gostoso, fubá. Vamos comer mais um pedaço. Tá de gritar na rua de gostoso. Gente do céu! Ai, mais um pedacinho com o que não quer nada. Gente, não é que é gostoso mesmo? Pense numa receita gostosa. Olha, eu não lembro ter comido uma coisa gostosa assim de atum. Faça na sua casa, bata uma foto e poste lá no Instagram do QueroVê. Pense que delícia. Ai, é uma maravilha. Ai, vocês tem que fazer, fubá do céu. É facinho, é louco de gostoso. Faça, poupa. Faça e depois você conta pra mim. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeos com vocês. Dê uma fuçada assim como quem não quer nada. Traga sua vizinha aqui pra canal. Traga qualquer pessoa pro canal, um parente. Se eu tô sentindo que tem parente que tá precisando vir. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que com pouca coisa você faz uma receita bonita. e gostosa. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.